Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, né, da minha amiga Kelly Freitas, e vai ser mais um react dessa unha, gente, que ela acabou de fazer. O link dessa padóloga maravilhosa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra quando vocês acabarem de assistir o vídeo, ir lá correndo seguir a minha amiga Kelly Freitas, que ela tem de todos os dias tops, de unha desencravando unha, tirando aquelas bagaceiras, tudo do jeito que a gente gosta de assistir. Então, gente, começando agora com essa unha, né, ela tá fazendo o lixamento, né, tá lixando na lateral. Aparentemente, não tô vendo que a unha tá encravada, mas eu tô vendo que tá com o fundo ali, desse lado aqui do dedo. Gente, se vocês gostam de assistir de um satisfatório como esse, já vai dar logo joinha no vídeo. Comenta aqui qual é o tipo de vídeo que vocês gostam, o tipo de conteúdo, se vocês já gostam de um vídeo mais suave, ou gostam mais de um conteúdo de unha encravando, saindo aquela cebolzeira toda da unha, saindo sangue, tudo que não presta. Vai logo falando aqui que eu quero saber pra trazer o conteúdo de acordo com o que vocês gostam, tá bom? Ela começou a cortar a parte, né, que tava com o fungo da unha, que ela tirou aqui, ó. Tá tirando, né? Massa e massa. Gente, tem muito negócio de fungo, viu? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso é um fedor, gente, sério. Gente, isso é um fedorzinho que eu vou te contar, viu? Ela tá limpando tudo. Essa massinha amarelinha aqui, ó, que já é o fungo que já se instalou, já... Olha, tá saindo, viu? Tá limpando, tá tirando tudo. Olha pra isso, minha gente. Botou no olho, ó, pegou essa massinha, botou no olho e cegou. Cegou na hora. Eita, meu pai. Olha, gente, começa a limpar aqui. Será que do outro lado também tem? Acho que não. Tá tirando tudo, ela, ó. Gente, não façam isso em casa. Tem gente que vai tentar fazer em casa e o pé ficar pior do que tá, viu? Começa a ficar inchado com as bochechas. Aqui é uma profissional que tá fazendo, a podóloga Kelly Freitas. Vou deixar aqui o link do canal dela na descrição do vídeo pra você já ir lá correndo, viu? Assistir o canal dela. Se inscreve aqui no meu canal se vocês estão gostando e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma novidade que eu tô postando aqui no canal. Gente, agora a Alexandra tá de lado de novo. Pra tirar, né? O restinho de coisinha que sobrou. E vai coisando mesmo. Vai tirando. Tem que tirar tudo. E depois vai ter que botar um antifúrgico, viu? Porque se não... Se não, volta de novo. Aí tem resíduos de fungo. Tem que ter cuidado, gente, quando vocês vão na manicure fazer a unha. Porque o que acontece? Tem muitas manicure que vai fazer a unha, né? Do cliente. Aí depois a unha tá desse jeito, desgraçada desse jeito. Aí é cheia de fungo. Lixa a unha de quem tá com fungo. Aí depois você aparece lá com a unha sadia. Ela vai lá, pega aquele mesmo lixador de unha. Aquela lixa de unha que não foi descartável. Coloca na sua unha. Na outra semana você vê a sua unha na lateral ficando branquinha. Você não sabe porque ficou. Não sabe porque ficou daquele jeito branquinha. Aí de repente o fungo começa a crescer, começa a crescer. Você não sabe de onde foi aquele fungo. E às vezes foi da manicure. Que você foi num salão de beleza que ela não usava produto, né? Material descartável. Então tenha muito cuidado. Leva suas coisinhas. Se você ver que a manicure não tem as coisas descartáveis. Palito de unha, a mesma coisa, viu? Presta atenção nessas coisas, minha gente. Ela tá tirando é tudo mesmo, viu? Todo resíduo e tudo que não presta, ela tá tirando, ó. Olha que delícia. Minha boca já tá enchendo d'água. Só de assistir uma coisa dessa. Aquela e frente é perfeccionista, minha gente. É perfeccionista, viu? Com o trabalho dela aí, ó. E a gente gosta de assistir, né? Porque é muito gostoso. Olha. É muito satisfatório a gente assistir com esses vídeos. É vídeo assim, é vídeo espinha. Tirando aquele escravo grande do rosto, do povo. Ixi, é bom demais, minha gente. Duvido que não goste de assistir isso, duvido. Olha. É bom assistir comendo sopa, papa. Olha. Agora ela tá coquilando, né? E tem mais umas coisinhas ali, é que ela tá vendo. Não acaba não, né? Quanto mais futuca, mais tem. Quanto mais futuca, mais aparece. Agora tirou tudo. Diga logo, porque tem mais coisa aí dentro não é possível, minha gente. Agora sim. O que ela vai fazer agora? Já é outra fora. Do outro lado acho que não tem nada não. Porque ela não futucou. Tendo a lixadinha pra polir, né? Tem que polir aí a lateral dessa unha. Porque senão, minha filha... Isso é uma arma fatal. Não polir essa unha. Fica asperente também, tá? Aspera. Olha a pontura. Fizando tudo, tá vendo? Outra coisa, né, menina? Outra coisa. Pronto, agora vai se embora com a unha buracada. Desse jeito daí. Pra aprender a cuidar da unha da próxima vez. Não deixar o fungo ficar desse jeito daí. Né? Porque ver um pouquinho de fungo já vai logo tentar resolver. Porque daqui uns dias já tinha tomado o contador dele todinho. Aí tinha que arrancar tudo, minha filha. Então, gente. Gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Vai seguir lá a podologa Kelly Freitas também no canal dela, tá bom? Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Esse foi mais suave, viu? Porque vocês sabem que tem vídeo aqui lá bafero. Vocês comentam aqui se vocês querem assistir vídeo mais lá bafero aqui. Que eu vou postar pra vocês assistir. Então é isso, gente. Tchau, beijo. Fui. E fiquem com Deus todo mundo.